E agora o texto, em virtude desta exigência, para que nenhum obstáculo exista entre o pedido de reconciliação e o perdão de Deus, concedo a partir de agora a todos os sacerdotes, em virtude do seu ministério, a faculdade de absolver a todas as pessoas que incorrerem no pecado do aborto. Aquilo que eu conceder de forma limitada ao período jubilar, fica agora alargado no tempo, não obstante qualquer disposição em contrário. Quero reiterar com todas as minhas forças que o aborto é um grave pecado, porque põe fim a uma vida inocente. Mas com igual força, posso e devo afirmar que não existe algum pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar e destruir quando encontra um coração arrependido que pede para se reconciliar com o Pai. Portanto, cada sacerdote faça-se guia, apoio e conforto no acompanhamento dos penitentes neste caminho de especial reconciliação. E no ano do jubileu, aos fiéis que, por variados motivos, frequentam as igrejas oficiadas pelos sacerdotes da Fraternidade São Pio X, tinha-lhes concedido receber válida e licitamente a absolvição sacramental dos seus pecados. Para o bem pastoral destes fiéis e confiando na boa vontade dos seus sacerdotes, para que se possa recuperar, com a ajuda de Deus, a plena comunhão na Igreja Católica, estabeleço, por minha própria decisão, de estender esta faculdade para além do período jubilar, até novas disposições sobre o assunto, a fim de que a ninguém falte jamais o sinal sacramental da reconciliação, através do perdão da Igreja. Vamos explicar algumas coisas aqui. A primeira coisa é sobre o aborto. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o pecado de aborto, pecado grave, pecado mortal, a pessoa não pode receber a Eucaristia, obviamente, isso é um assassinato para nós de um ser indefeso que é uma criança, que está, é totalmente já uma criança com todas as suas condições, só que extremamente dependente da mãe, apesar do corpo daquela criança não ser parte do corpo da mãe, porque já é uma pessoa definida. Muito bem, então é um pecado gravíssimo, o Papa fala isso. Quando a pessoa vem confessar o pecado de aborto, está arrependida, há duas coisas que devem ser levadas em consideração. O pecado como tal e a excomunhão chamada late sentencie. Excomunhão late sentencie é automática. Neste caso, o pecado do aborto causa a excomunhão automática da mulher que fez o aborto e todos aqueles que a levaram a isto. Então chama-se excomunhão late sentencie. O que é excomunhão? Ou seja, a pessoa está fora da comunidade cristã. Ela deixa de fazer parte da igreja. O pecado mortal, não. O pecado mortal, você continua fazendo parte da igreja. A excomunhão, não. O que é uma pessoa que é excomungada? A pessoa que é excomungada, ela deixa a comunhão da igreja. Ela deixa a igreja. O que faz um pecado ou que está em estado de pecado que não é excomungado, por exemplo, um divorciado que se casou novamente, ele participa de tudo da igreja. Vai à missa, participa de grupos, etc. Ele faz parte da igreja. Não recebe a comunhão eucarística, uma vez que ele tem um estado que não é conforme exatamente ao evangelho, vivendo uma vida, vivendo junto com outra pessoa, a não ser que no confessionário ele e o padre disponham de maneira diferente. Aí, absolver um pecado, todo padre sempre pode, porque não há pecado que não mereça o perdão de Deus. Porém, a excomunhão era reservada. Reservada ao bispo de Ocesano. Tá? Esse é o problema. O que o Papa fez? Que esta reserva da excomunhão, agora o padre, ao absolver o pecado de aborto, automaticamente ele também absolve da excomunhão e do interdito. Por isso que quando se absolve o pecado de aborto, e eu sempre fiz isso desde que me ordenei, porque em Belo Horizonte o bispo sempre automaticamente permitia aos padres, Dom João, Dom Serafim, Dom Valmor, eles já davam esta autorização do padre a absolver. A absolvição do pecado de aborto é um pouco diferente do pecado, é assim. Eu te absolvo de todos os teus pecados para o pecado comum que a pessoa confessou. Eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a mim. Nosso Senhor Jesus Cristo te absolve e por sua autoridade eu te absolvo de todos os teus pecados. Para o aborto. Nosso Senhor Jesus Cristo te absolva e por sua autoridade eu te absolvo de todos os pecados interditos e excomunhões em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fazíamos isto em Belo Horizonte. Algumas dioceses era critério do bispo ser mais restritivo ou menos restritivo. O Papa fez o quê? Retirou esta restrição. Agora os padres podem perdoar o pecado e já sempre o puderam fazer, mas também agora podem também tirar a excomunhão. Alguém fala, mas como pode perdoar o pecado e não tirar a excomunhão? Era assim. O padre perdoava o pecado de aborto e dizia, ora, para você voltar à comunhão da igreja, você agora tem que procurar o bispo para que ele te liberte da excomunhão. É diferente, são duas coisas diferentes. A excomunhão está no cano 1398, mas se vocês verem o direito canônico sobre o sacramento da penitência em nenhum momento vai falar lá a respeito do pecado de aborto e de excomunhão. O pecado de aborto está igual a qualquer pecado que é perdoado. Está na sessão da confissão. Agora, a excomunhão está nas penas em relação ao aborto que é o cano 1398. Ou seja, dogmaticamente o Papa não mudou nada, simplesmente ele flexionou a disciplina existente. Segundo ponto, a questão da confissão para a fraternidade São Pio X. Não é pela ordenação que você recebe o poder de atender confissões. Ali, o poder é dado, digamos assim, em germe. Mas para você atender confissão, você tem que ter a jurisdição. Então, eu me ordenei padre hoje, eu não posso atender confissão a não ser com a autorização do meu pároco. E depois o bispo, aonde eu for encardinado, vai me dar esta jurisdição. Portanto, um padre, logo que ordenado, pela força da sua ordenação, automaticamente, ipso facto, pelo mesmo fato, ele não pode atender confissão. Ele só poderá atender a confissão quando ele receber a jurisdição para tal. Da mesma forma como celebrar, assistir casamento. Está claro isso? Ou seja, quando o Papa diz que os padres da fraternidade São Pio X, agora eles podem, ele está dando para eles a jurisdição de atender as confissões. Isso já é um passo muito sério para a integração desta comunidade dos reacionários, muito reacionários, para ingressar em comunhão plena com a Igreja Católica, mantendo seus costumes de missa em latim, mas não é só em latim, a missa antes do concílio, a forma de viver antes do concílio Vaticano II, desde que não rejeitem o concílio. Então, acho que isso precisa ficar claro. E agora nós temos também mais um VT do Papa Francisco. Vamos lá conferir. Peçamos também nós o dom desta memória aberta e viva. Peçamos a graça de não fechar jamais as portas da reconciliação e do perdão, mas saber ultrapassar o mal e as divergências, abrindo todas as vias possíveis de esperança. Assim como Deus acredita em nós próprios, infinitamente para além dos nossos méritos, também nós somos chamados a infundir esperança e a dar uma oportunidade aos outros. Com efeito, embora se feche a porta santa, continua sempre escancarada para nós, a verdadeira porta da misericórdia, que é o coração de Cristo. Do lado trespassado do ressuscitado, jorram até o fim dos tempos a misericórdia, a consolação e a esperança. Muitos peregrinos atravessaram as portas santas e longe do fragor dos noticiários, saborearam a grande bondade do Senhor. Agradecemos ao Senhor por isso e recordemos-nos de que fomos investidos em misericórdia para nos revestir de sentimentos de misericórdia, para nos tornarmos, nós também, instrumentos de misericórdia. Prossigamos juntos este nosso caminho. Acompanhe-nos Nossa Senhora. Também ela estava junto da cruz. Lá, nos deu a luz enquanto o terna mãe da igreja que a todos deseja abrigar sob o seu manto. Ela, ao pé da cruz, viu o bom ladrão receber o perdão e tomou o discípulo de Jesus como seu filho. é a mãe de misericórdia a quem nos consagramos. Cada situação nossa, cada oração nossa, dirigida aos seus olhos misericordiosos, não ficará sem resposta. Muito bem, nós vimos aí, esse é o sermão que foi feito domingo passado, dia de Cristo Rei, que foi encerrado o ano da misericórdia. Voltamos para a conclusão do nosso programa no próximo bloco. O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Legenda Adriana Zanotto